Oi pessoal, eu sou o Liber, eu sou o Rodrigo, e eu sou o Kit Netteng aqui, e hoje a gente vai falar sobre um livro polêmico, com uma cava polêmica, com conteúdo polêmico e com tudo polêmico, que o nome é A Origem do Mundo. A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado da Livre Stromquist. Ou pelo menos ele acha que é assim que fala o nome dela. Aqui está a nossa amiga autora Livre, mini biografia na orelha, lembrando as pessoas que não moram em Curitiba, que aqui é uma terra que fica variando a temperatura, e as pessoas ficam gripadas o dia inteiro. Ah, ele está super gripado, eu estou bem, obrigado por perguntar. Por enquanto, se eu sair daqui os germes já serão passados. E esse livro aqui a gente leu para o último It Club. Isso, isso, assim, já dá até para fazer propaganda do It Club, toda final de mês, lá na It Ban, no próximo vai estar o Greg e a Bianca estarão lá. Falando do Eles Estão Por Aí e outras cossitas massas. Isso, Greg Stella e Bianca Pinheiro. Mas sobre este, a gente foi lá bater um papo e tinham muitas meninas, muitos garotos, e foi bem interessante. Sim. Porque esse livro ele fala, é um trabalho acadêmico, dá para dizer assim? É, porque ele não tem uma história, ele não é uma ficção, ele é uma narrativa, a menina fez tipo um ensaio. Então ela faz uma pesquisa, ela faz referências a outros livros e tal, só que ela coloca tudo em linguagem de quadrinho. E na minha opinião ela manda muito bem, cara. É assim, para mim é nível Desconstruindo Una, assim, sabe? É bem, bem legal, assim. E é bacana porque é legal ver uma história em quadrinho que não conta uma história. Na verdade ela conta, né? Mas é tipo um ensaio, ela vai falando, ela traz autores, ela fala sobre... Então a primeira ação, o livro é dividido não em capítulos, mas em segmentos, como ela diz. E o primeiro tem esse título maravilhoso, né? Daí eu nem vou falar de zona de spoiler porque... É um livro, cara. É tipo um livro que você lê, sei lá, a história do jazz. Isso, isso. Só que o que ela faz é um apanhado da história cultural a respeito de como a sociedade ocidental se relaciona com a buceta, a vagina, né? Isso. E ela coloca umas coisas que a gente não tinha pensado, ela vai amparando tudo com documentação e a construção e tal. Nomes e tal, né? E o primeiro capítulo é, esse título maravilhoso, homens que se interessaram um pouco demais por aquilo que se costuma chamar de genitália feminina. E a arte, o modo como ela faz o letreiro, o letrinho e tal, já dá uma ideia do tipo de história que ela vai desenvolver. Então ela vai desenvolver uma história assim, como que a... pra gente não entrar em nomes, como que a genitália feminina é tratada ou foi tratada ao longo do tempo e como que ela é tratada hoje. Então ela vai, ela faz um apanhado histórico do século XIX pra cá, onde as mulheres têm pudor, né? De serem mulheres e de serem... que o patriarcado faz com que as mulheres tenham pudor, né? E ela vai, ela retrocede mais ainda quando antes você menstruar e você ser uma mulher era uma coisa maravilhosa, né? Então ela vai lá, lá, na pré-história dela, vai falar, olha, antigamente você ter a... cadê? Ter a menstruação era uma coisa bacana, era uma das formas de conquista da mulher, isso. Como era bonito ser mulher e tal, em todas as partes do corpo feminino, que eram todas... Um lance que era mais ligado ao matriarcado, porque eram religiões... Ela tá falando de culturas de 5 mil anos atrás, né? 10 mil anos atrás que ficaram só vestígios... Arqueológicos, né? E se especula pela... pra essas formações... Por exemplo, aqui o desenho que ela... que ela coloca, que eu perdi aqui, que eu não devia ter perdido... Mas o desenho que ela coloca seria uma... Esse aqui... Seria uma reprodução, né? Que ela faz em cima de uma pintura rupestre, sei lá, cara, deixa eu só... Vai falando aí que daí eu acho que a data certinha e eu falo... É, então, de muitos anos atrás. E ela vai pegar a cultura bíblica, o que que é a Eva, o que que é o Adão, que daí você tem que se tapar... Aí ela vai pegar... Tem uma coisa que eu achei sensacional, assim, que ela escancara... Ah, tá aqui, ó... A data é de 12 mil anos atrás, velho. É, quase ontem. E daí, o que que ela fala? Ela fala porque, tipo, eram questões de divindade dela relacionada com outras culturas, assim... Em que o lance da menstruação tinha um significado diferente... Porque ela vai justamente falar... Por que que a publicidade associa termos com mais frescor e segurança... Esses dois termos... O que que é segurança? A propaganda dos absorventes, né, de menstruação. E daí ela vai começar a questionar... Por que que é mais frescor? O que que isso significa? Por que eu tenho que ficar culpada de ficar menstruada? Tanto que tem uma cena ali que ela... Mostra ela num... Num sofá e ela menstruando no sofá, tipo, putz... Que cagada. E ela com a cara de... De bunda. Aí depois mostra ela derramando vinho, que vai dar o mesmo problema no sofá. E tipo, poxa, que coisa, vamos lá limpar isso. Sim. Então, essa questão da culpa da mulher e como que isso foi constitucido... É muito legal o livro. É bem bacana. Ela manda e é... A única coisa que eu... Sim. Me incomodou no livro é que eu sou homem e tem certas coisas que eu não entendo. Me falta biologicamente algo. Por exemplo, ela gasta um bom período aí explicando sobre TPM e cólica menstrual. Eu nunca vou saber o que é isso. Eu posso saber por ideia de outros e tal, mas realmente eu nunca passei por isso. Então, daí, eu acho que os homens perdem alguma coisa, mas para as mulheres é sensacional. É, eu vou te falar que eu também, eu tenho... Eu nunca tive quase... Mas o que eu achei interessante é que eu acho que o texto dela me despertou muitas questões. Claro. E me trouxe muita informação nova, né? Que eu não sabia. E, cara, um livro desse sempre é transformador, né? Porque você não continua pensando do jeito que você pensava antes, depois que você lê, né? E tem muitas coisas... Porque o que ela fala é uma história cultural. Então, é como a gente vai construindo uma série de ideias e tabus a respeito... De alguma coisa. Do órgão sexual feminino e suas... É, e na real, assim, né? Você constrói tudo. Sim. Ela escolheu o órgão sexual feminino para fazer a história cultural. E também história cultural ocidental, né? Tudo isso aí. Você poderia fazer a mesma coisa com arroz, ou com trigo, ou com pé, né? E ela escolheu isso porque é mais interessante e tal. E realmente tem uma... É bem... Ela vai falar, cara, ela fala, por exemplo, ela mostra Sartre. Da história, né? Ela explica o que você tinha falado. Eu acho uma das... Aí mostra os modos de desenhar as cartilhas. Daí ela faz comentários. As cartilhas de educação sexual. Daí ela faz comentários sobre como são feitas as representações. Eu acho legal quando ela faz o negócio da NASA. Quando eles mandaram lá para o espaço. Que é o homem e a mulher. E a mulher não tem nada ali. Vê se você acha aí essa cena. Vai falando que eu já... Tem um etesão, cara, né? Aí. Aqui, né? Um pouquinho antes. Aqui, ó. Então, peraí. Deixa eu achar certinho. Que tem uma hora que ela mostra. Ó, isso não ia passar. Mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Aqui, etes. Etes. Mais para trás. Cadê os etes? Mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Aqui, achei. Achou. Então, é essa cena aqui, ó. Cadê? Que a NASA fez aquele satélite, aquela avó, e a gente colocou informações sobre a humanidade. Isso, tudo bem. E a mulher, que deveria ser mais ou menos assim, ficou assim, sem nada. Então, é como se fosse o órgão sexual feminino é a ausência. Sim. Isso me chamou muita atenção, né? Que se você olhar vários artistas e vários quadros passados, também é a ausência. Sim. E o legal é o texto, que acompanha essas duas imagens. Porque ela tem uma ironia muito bacana. E daí ela escreve. Pelo visto, a versão do desenho original tinha uma linha que indicava a vulva de uma mulher, né? No entanto, a linha foi apagada, já que os autores temiam que a placa com a vulva visível não seria aprovada pelos altos escalões da NASA. Ou seja, a opinião geral da NASA é que até alienígenas em outros planetas se sentiriam incomodados ao serem confrontados com a imagem de uma vulva. Sua preocupação era que a inclusão de uma linha curta na imagem poderia provocar o seguinte tipo de situação no planeta desconhecido. Daí aqui, os alienígenas, né? É, cara! Isso... A gente não vai dar uma resposta pra isso, de jeito nenhum. Se alguma vez perguntarem, a gente só fala que não chegou. Uma ideia. Daí os bichinhos aqui, os alienígenas, tudo... Ela tem um senso de amor e ela faz outras coisas na história que eu acho legal. Que é aquilo que a gente tava falando, né? Tipo, nas histórias antigas do Batman, a gente vai falar, pega o Batman porque a gente... Sim. Mas a história antiga tinha aquelas coisas assim, que o Batman... Você vê no quadrinho assim, chamas e o Batman pulando pela janela pra se salvar das chamas. Você tá vendo isso? A imagem é isso. Aí no texto, no bloco, em cima tá escrito Batman pula pela janela pra se salvar das chamas. E ainda tem o Batman falando... Falando. Consegui escapar das chamas pela janela. E ela brinca com isso aqui, cara. Ela coloca várias vezes assim, alguém falando uma coisa e... E tipo, repetindo em baixo, de um jeito bem... Cara, eu acho muito engraçado. Vai, vai, vai... Não, eu acho que na real, na real, as pessoas têm que ler, né, cara? Não tem muito mais a dizer além disso. Ah, eu tenho, cara. Eu queria falar que tem uma coisa que eu gostei... Deixa eu primeiro achar aqui. Coisas assim, tipo essas páginas. Sim. Porque essa página que eu tô mostrando pra vocês aqui, dupla, se vocês olharem, não precisa ver os textos e tal, mas você vai perceber que ela é só texto, trabalhado dentro de uma estrutura de quadrinhos, com destaque, assim, um branco... E elas são opostas. E são opostas. Porque aqui o que ela faz? Ela faz uma série de comentários, né, afirmações que se repetem sobre a relação da mulher com o sexo. Então, por exemplo... Isso. Para algumas mulheres, curtir sexo não é sinônimo de ter orgasmo, já que certas mulheres tiram mais proveito de outras coisas que no orgasmo. Aí o que ela faz na página do lado? Ela troca mulheres por homens, pra gente estranhar. Daí ela escreve... Para alguns homens, curtir sexo não é sinônimo de ter orgasmo, já que certos homens tiram mais proveito de outras coisas que no orgasmo. E daí ela vai fazendo essas desconstruções. Isso que eu achei legal, cara. Se fosse um livro de texto, tipo, você ia ter o texto corrido e tal, mas não é a mesma coisa que duas páginas em que os textos se contrapõem pelos quadros e daí ela faz todo um trabalho de destaque, assim, com... Então, faz um trabalho com lettering, só com letra aqui. É, não, é, fudida. Manda muito bem, cara. Porra! E ela segue, assim, tem várias vezes que ela faz isso e coloca diagramas e problematiza essas representações de livros de educação sexual e tal. E o humor dela, gente, é uma... É fina ironia. É fina ironia. É muito foda. E, porra, agora eu acho que eu falei tudo que eu tinha... É, porque o resto as pessoas... Ah, e tem páginas coloridas. Ah, é verdade. E a página colorida aparece a Eva, e eu gosto desse segmento da Eva. Que daí ela vai contando os problemas da Eva. Porque ela faz assim, Eva diz, e daí aparece Eva falando alguma coisa. Só que essa coisa que a Eva fala é um relato de alguém que ela conheceu, ou um relato que ela viu alguém falando sobre a primeira vez que menstruou. Então são várias vezes, assim, várias impressões da própria mulher e do desconhecimento que a mulher, vamos dizer assim, tinha lá, né? Todas essas mulheres que são citadas aqui representando Eva, que é a primeira vez que menstruou. E daí eu acho isso muito louco. Porque tem a ver o lance da serpente, o lance do pecado, o lance da... Tá tudo aí, colocado também. E daí cada uma tem um relato, e todas elas mostram a falta de preparo que elas tinham. Familiar ou da escola. Na reunião que a gente fez, lá, muitas mulheres falaram isso, assim, que não tinham tido uma conversa, um preparo. Isso. E de repente sangraram. Sangrava, e daí o que você ia fazer? E daí tinha toda essa questão de, pô, é nojento. E esse é nojento é que ela vai desconstruindo aqui. Por que que é nojento? Quem instituiu que isso é nojento? Exato. E daí, pô... Então é bem bacana. Trabalho de primeira, gente. Vale a pena. E é isso aí, né? Sim, por hoje, adiós. Até a próxima.